E a banda da Força Aérea Nacional toca a marcha fúnebre nesse momento. Muito carinho ao povo colombiano. Em toda a minha vida, eu nunca vi uma manifestação parecida com essa. É um agradecimento para o povo de Medellín, para o povo colombiano. Obrigado, Colômbia. Obrigado. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Todos vocês, eu muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Medellín. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia e Atlético Nacional. Ganharam um fã. Obrigado, Colômbia. Muito, mas muito obrigado mesmo, Colômbia. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Valeu, Colômbia. Obrigada, Colômbia. Muito obrigado. Obrigada, Colômbia. Obrigado, 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 Colômbia. Obrigada. Obrigado, Colômbia, pelo que fizeram por nós. Muito obrigado. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Aqui de Chapecó, muito obrigado, Colômbia. Muito obrigado. Obrigado, Colômbia. Obrigado. Obrigado, povo colombiano. Muito obrigado, Colômbia. Obrigada, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Obrigado, Colômbia. Obrigada, Colômbia. Obrigada, Colômbia. Obrigado Colômbia Obrigado Obrigada Colômbia Obrigado Muito obrigado Obrigado Colômbia Obrigado povo colombiano Obrigado Colômbia Obrigada Colômbia Obrigada Colômbia Obrigado Muito obrigado Clube Eclético Nacional e sua linda torcida e obrigado de coração a todo o povo da Colômbia. Muito obrigado, Colômbia. Graças, Colômbia. Muito obrigado por tudo, Colômbia. Um beijo, Léo. Obrigado. Obrigado, Colômbia. Muito obrigado, Medeim e colombianos, por me fazer novamente acreditar na espécie humana.